Quinta-feira à tarde, eu disse dessa tribuna que o meu Estado vivia um enfrentamento eminente entre produtores rurais e índios e advertia que isso estava acontecendo na fronteira, aonde, senadores, eu sou nascido em Bela Vista, minha querida Bela Vista é uma cidade de fronteira, muito próximo de Antônio João, aonde está acontecendo o conflito. E eu disse que, naquele momento, que era preciso tomar providências. E disse também que era fundamental que a gente fizesse isso sob pena de ter esse enfrentamento. Pois muito bem, senhores senadores, na sexta-feira eu fui, em Campo Grande, a Federação da Agricultura do meu Estado, Fama Sul, junto com a senadora Simone. Lá estavam também parlamentares federais, como a deputada Tereza Cristina, o deputado Mandetta, são os que eu e o deputado Marum, e além de vários deputados estaduais, que eu não vou cometer injustiça. Mas estava do meu lado, e eu vou cumprimentá-los a todos, a deputada federal Mara Caseiro, que também é de uma região de fronteira. Pois bem, no transcorrer dessa audiência pública, aonde a senadora Simone explicou o teor da PEC 71, que há mais de anos eu defendo nesta Casa. A PEC 71 é a única forma que nós temos de promover justiça, porque ela ideniza o valor da terra nua e as benfeitorias dos produtores, e não expropia a propriedade. Porque, senadores, senador presidente, existem propriedades como esta, uma que está invadida, propriedade do saudoso seu Pio Silva, que morreu com 100 anos, cujos filhos têm mais de 60 anos, e que lá sempre viveram, alguns, eu acho que teve um que nasceu na própria fazenda. Então, nós estamos falando de propriedade de 50 anos, 60 anos, às vezes mais. Como é que nós vamos pedir para esses produtores saírem das suas propriedades com uma mão na frente e outra atrás, sem a justa indenização do valor da terra nua? É o que está na PEC, e que, se Deus quiser, eu torno a pedir apoio aqui, quarta-feira, ela será votada na CCJ. E eu dizia isso, senador Paim, na sexta-feira, lá em Campo Grande, na Famaçu, Federação, no sentido de acalmar, de pedir paciência. Agora, é claro que, para mim, pedir paciência para o produtor, porque eu não estou invadido, não é a minha propriedade. É diferente daqueles produtores lá, estão mais de 90, 90 e tantas propriedades invadidas no Mato Grosso do Sul. E essa moradora, essa de Antônio João, ela mora na fazenda, e ela saiu da casa dela. E ela estava lá, na reunião, a filha estava lá, e fez, não uma provocação, mas disse claramente lá, Eu acho que essa reunião que está acontecendo hoje, aqui, sexta-feira, em Campo Grande, tinha que estar acontecendo em Antônio João, porque lá é que está o problema. E os parlamentares deveriam ir em Antônio João para verificar o problema. E eu disse, na hora, que eu não tinha dificuldade de ir em Antônio João, numa reunião, se o sindicato marcasse. E eu fui convidado para ir a uma reunião, e a minha intenção era nada mais, nada menos, do que dizer o que está acontecendo aqui. A iminência da votação da PEC 71, que é relatada pelo iminente senador Blairo Maggi, mas que tem o texto aprimorado, porque quem era o relator dessa PEC era o saudoso senador Luiz Henrique, mas foi aprimorado o texto pela senadora Simone, e também pelo senador Humberto Costa. Eu vou conceder o aparte, eu só quero... Eu posso alertar que pela importância do tema, embora é uma comunicação, eu vou lhe dar o tempo normal para permitir os apartes. Eu estou falando como orador inscrito no lugar do senador Cristóvão Buarque. Ele me concedeu essa prerrogativa. Eu vou lhe dar o tempo necessário para a sua exposição. Sem prejuízo do senador Cristóvão. Sem prejuízo do Cristóvão. Eu agradeço. Então, eu estou dizendo aos senhores senadores que eu fui lá com essa missão, mas fui convidado, cheguei a conversar na noite de sexta-feira com a presidente do sindicato, que, por coincidência, é uma das proprietárias que tem a sua fazenda invadida. E ela me disse, não, senador Moca, nós vamos fazer uma reunião, vamos discutir aqui o problema. Mas lá, chegando na sexta-feira, acompanhado do deputado Mandetta e da deputada Tereza Cristina, a presidente do sindicato rural, e aí não é uma crítica, porque eu entendo a indignação dela, ela abriu a reunião dizendo que ela estava há muito tempo naquela situação, que ela não aguentava mais, ela disse que estava com a camisa do marido porque as roupas dela estavam na fazenda. E ela deu por encerrada a reunião. Eu não falei, eu não tive a oportunidade de falar sobre a PEC 71 em Antônio João. Nenhum parlamentar falou. Ela encerrou a reunião e disse que voltaria para a fazenda dela, para a casa dela e quem quisesse que acompanhasse. Eu não acompanhei, senador Paulo Paim. Eu fiquei na sede do sindicato rural de Antônio João, a deputada Tereza Cristina também ficou, mas o deputado Mandetta resolveu que ele iria acompanhar. E foi um talar em números, eu não sei dizer, mas acho que mais 50 carros foram, e retomaram a sede de duas fazendas. E houve um conflito grande, onde se tem a notícia, inclusive, de um índio que foi atingido e foi morto. Não se sabe dizer, eu pelo menos não tenho essa garantia, se durante ou não a retomada da propriedade. E agora eu estou sendo atacado por ONGs indigenistas, me acusando de ter organizado a invasão, senadores. Como se eu tivesse feito, planejado isso. Ora, a vida inteira, os senhores aqui e lá na Câmara, as pessoas que me conhecem, se tem uma coisa que eu nunca fiz e nunca vou fazer, é pregar violência ou instigar violência. Não faz parte do meu perfil. Eu sempre fui um parlamentar conciliador. O que eu defendo, sim, é a aprovação da PEC, porque a PEC é a única forma de se fazer justiça ao produtor rural e à população indígena. É a única forma que eu encontro. Tanto que há dois ou três anos eu coloco na Comissão de Custão e Justiça uma emenda na rubrica da FUNAI, claro que é pequeno valor que a gente não consegue, para que pudesse fazer a chamada desapropriação com indenização do valor da terra nua e das benfeitorias. Eu não aceito ser confundido com alguém que queira estimular, pregar violência. Eu não faço isso. E tenho certeza que nem o deputado Mandetta e, muito menos, a deputada Tereza Cristina agiram, até porque nem sequer falaram na reunião em Antônio João. Eu concedo a parte ao senador Edson Lobão, senador Blairo Marge, em seguida, senador Cristóvão, senadora Simone e senador José Medeiros. Senador Boca, é dever de todos os brasileiros, e não apenas de alguns, a defesa do meio ambiente e a defesa dos nossos indígenas. Todavia, as invasões a respeito das quais se refere a vossa excelência são realmente inaceitáveis. E vossa excelência pergunta, será justo ou será injusto o que vem ocorrendo? Para mim, obviamente, injusto. Sobretudo com os nossos produtores rurais, aqueles que fazem a riqueza do país. Nós estamos vivendo um momento de extrema dificuldade econômica e é exatamente o campo que está respondendo positivamente ao chamamento das nossas dificuldades. O Brasil possui hoje 350 mil índios e um território que lhe foi destinado de 13% à geografia brasileira. O Brasil não é um país do tamanho da Suíça, é um país continental, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. 13% sobre 8,5 bilhões é uma área imensa de terras para 350 mil índios. Por outro lado, também não se pode acusar o senador Boca de violência. Quem conhece sua excelência sabe que ele abomina a violência. Mas também não pode simplesmente fechar os olhos às coisas que de errado existem em nosso país. Senador Boca, quando em 1992 veio ao Brasil o Papa João Paulo II, houve quem pedisse a ele, da própria Igreja, que ele fizesse uma homilia sobre a Reforma Agrária, e praticamente sugerindo o avanço de trabalhadores em terras ocupadas ou não. Sua eminência veio ao Brasil e, ao invés disso, fez uma homilia pregando a boa vontade dos proprietários de terras em relação aos trabalhadores rurais, e pedindo a eles, apelando a eles, que daquilo que sobrasse das suas terras, cedesse alguma coisa para os trabalhadores rurais. Porém, dizia o Papa, invasão da terra alheia, da propriedade alheia, não em nenhuma circunstância. Então, por aí se vê que uma coisa é olhar-se com bons olhos a situação dos índios, e todos nós temos o dever de fazê-lo, dos trabalhadores rurais, mas a invasão, sobretudo a invasão desnecessária, aquela que violenta a produção no campo, esta paciência não. E a vossa excelência não pregou outra coisa a não ser a compreensão e o entendimento entre as partes. Portanto, eu não posso deixar de ser solidário com a vossa excelência nesse minuto em que se defende daquilo que não precisava se defender. Eu agradeço a parte do senador Edson Lobão e incorporo no meu pronunciamento. Senador Blairo Maggi, senador depois Cristóvão Buarque, senadora Simone, senador José Medeiros. Senador Moca, eu quero ser solidário com a vossa pessoa, com o seu discurso, com a sua história também. Como já foi dito aqui pelo senador Lobão, quem lhe conhece sabe que isso não é do seu feitio. Todos nós aqui no Senado, no Plenário, temos vossa excelência como apaziguador, como uma pessoa que muitas vezes faz crítica, mas no momento de ajustar as coisas, é o primeiro a levantar a mão e buscar o entendimento. E não é diferente nessa história que vossa excelência está relatando, que aconteceu no Mato Grosso. Não é diferente. Não é diferente porque esse é o seu posicionamento de buscar entendimento entre as partes. de nunca abandonar aqueles que são seus companheiros, de estar à frente, na defesa deles. Agora, não se pode confundir defesa do que vossa excelência faz com a vontade que os outros têm. Os outros também estão fazendo defesas. Eu que não vivo no Mato Grosso, acompanhei esse final de semana inteiro pelas redes sociais, os filmetes, os filmes, as mensagens que vieram lá dessa região de Antônio e João, e as discussões que vocês tiveram lá, as discussões dos produtores rurais, mostrando a polícia, inclusive, levando índios dentro dos carros da Força Nacional para dentro das áreas que ainda não estavam invadidas, para mostrar como se aquilo já fosse invadido com a presença de índios. Quer dizer, o jogo ali não é um jogo claro e leal que está acontecendo. E nós, aqui no Senado, estamos aqui ultimando as nossas tratativas para votar a PEC 71, o que esperamos, que traga um pouco de paz ao campo, que traga um pouco de perspectiva ao campo. Por quê? Se a União quer fazer reservas indígenas, criar mais reservas indígenas, o que eu entendo que não possa, porque a Constituição é clara, deu até 88 para a demarcação e depois mais cinco anos para a regularização de tudo isso. Esse tempo já foi, esse tempo já passou. Então, nós achamos que o que vamos propor nessa PEC, essa emenda à Constituição, diz o seguinte, claro e puramente, quer fazer reserva, indenize. Indenize aquele proprietário pela terra nua, pelas suas benfeitorias, e ele terá condições de sair daquela propriedade, se é que há interesse dele, e ir para uma outra, produzir da mesma forma como faz. Então, quero cumprimentar a V. Exª e deixar aqui hipotecado a minha solidariedade, meus respeitos à V. Exª e dar o testemunho de o quanto você, V. Exª, trabalha aqui pela união, trabalha para resolver os problemas e não, ao contrário, de incitar os problemas como a V. Exª está trazendo aqui. Parabéns e muito obrigado. Obrigado, senador Blais Mário. Quero incorporar a parte de V. Exª ao meu pronunciamento. Senador Cristóvão Buarque. Senador Morca, eu não conheço a história do Mato Grosso a ponto de dizer... Mato Grosso do Sul... Mato Grosso do Sul, desculpe. Desculpe. Não conheço a história do Mato Grosso do Sul a ponto de dizer exatamente os detalhes sobre a disputa entre índios e fazendeiros. Tenho a maior simpatia pelo direito dos índios, mas não esqueço que o apartamento onde eu moro, em Brasília, está construindo onde um dia foi dos índios. A casa onde eu nasci e morei, em Recife, foi em terra onde um dia, alguns séculos atrás, foi dos índios. Não sei há quantas décadas chegaram no Mato Grosso do Sul os fazendeiros. Não conheço detalhes. Então, não vou entrar nesse terreno, embora ache sim, como diz o senador Blais, e o senhor conversava aqui antes, que tem que haver uma indenização pelo trabalho que foi feito, pelas benfeitorias que existem. Agora, o que eu quero dizer é o meu testemunho sobre o seu comportamento, sobre a sua história que eu aprendi a conhecer aqui e o respeito que eu tenho pela convivência que eu adquiri aqui com o senhor. Essa convivência e esse conhecimento me permitem dizer que o senhor defende os direitos que acha legítimos, justos, mas dentro da lei e, sobretudo, de uma maneira muito pacífica. Misturar moca e algo violento, para mim, não faz o menor sentido. Por isso, a minha solidariedade em tudo isso que falam sobre o senhor. Eu agradeço a parte e incorporo também no meu pronunciamento. Senadora, minha cara amiga Simone Tebbit. Senador Moca, Eu, escutando atentamente o senador Cristóvão, eu quero responder, começar dizendo que eu conheço Mato Grosso. Ao contrário dele, eu nasci em Mato Grosso. Nasci num município muito distante do município de V. Exª, oeste e leste, mais de 600 quilômetros de distância. Mas nasci numa época onde nós vivíamos de forma harmônica e não olhávamos a cor da pele. Eu vivi numa época onde nós... Eu convivi com índios, com não índios, com brancos, com negros, enfim, com a raça amarela, de uma forma harmônica e pacífica. O que nós estamos vendo nos últimos anos, sendo inflamado por terceiros, por organismos internacionais, por conselhos indigenistas, muitas vezes bem intencionados, mas mal informados, é que está se incitando a guerra no campo, a guerra em Mato Grosso do Sul. Eu conheço Mato Grosso do Sul e conheço melhor ainda a V. Exª. V. Exª foi meu professor. V. Exª não apenas me deu aula de química, mas me deu noções de vida. Eu me lembro, V. Exª já era vereador naquela época, candidato à reeleição, quando nós pedíamos para falar sobre política em sala de aula, V. Exª de forma equilibrada e harmônica, sempre colocando a política com P maiúsculo na frente da lousa do quadro negro, explicando as noções de cidadania, de direitos humanos. Eu conheço V. Exª para dizer que, infelizmente, aquele manifesto colocado dizendo que V. Exª insticou qualquer tipo de violência não é apenas inverídico e falso, como deturpador de toda a realidade. Eu estava com V. Exª na sexta-feira no Sindicato Rural, quando a população inflamada, os produtores inflamados, queriam uma reação nossa e nós pedimos cautela. Não pude lhe acompanhar, Antônio João. Se o pudesse, o faria. E não tinha problema nenhum de estar nesse manifesto, porque se estivesse lá, provavelmente eu estaria com o meu nome aqui. Sabe por quê? Porque eu conheço a minha história, eu conheço a sua história, eu sei o que eu penso que V. Exª pensa. Nós realmente temos lado. E o lado é da população de Mato Grosso do Sul. E, para nós, sul-matogrossenses e brasileiros são brancos e índios, sem adjetivos, brasileiros, ponto, sem adjetivos. E é a nossa obrigação dar uma solução para esse conflito fundiário que há décadas eclode aqui e ali em mais diversos pontos da Federação Brasileira e com muito mais violência em Mato Grosso do Sul, porque temos a segunda maior população indígena deste país. O que nós precisamos, aí sim, é deixar claro nesta tribuna, e V. Exª não precisa se preocupar, e tem o meu apoio, pode falar em meu nome, embora eu vá usar a tribuna também no momento oportuno, é que nós temos lado. E o nosso lado é contra a omissão do poder público. Se tem um culpado nessa história, é o governo federal. Este, o passado, o outro, eu não sei. Talvez todos, porque essa situação se arrasta há pelo menos 20 anos no que se refere às violências e aos casos de homicídios mais graves. Em relação à morte desse índio, eu confio na Justiça. A perícia dirá se realmente ele faleceu no período do conflito. A polícia investigará e a Justiça punirá quem de direito. O que nós não podemos fazer é mais injustiças, como está querendo se fazer no nosso Estado, seja através da mídia, seja de alguns segmentos, com V. Exª. Agradeço, senadora Simone, e incorporo também uma parte, V. Exª, ao meu discurso. Senador José Medeiros. Senador Moca, sou testemunha aqui da sua atuação, e de que V. Exª subiu nessa tribuna a semana passada para pedir justamente a atuação do governo para que não houvesse conflito. V. Exª tinha previsto uma tragédia anunciada e falou, e eu tenho aqui no meu celular a prova da sua inocência. Eu recebi vários vídeos da região e uma moradora reclamando. Eu vou ler aqui. Senador, nos ajude. Esses índios estão sendo treinados por guerrilheiros paraguaios, estão fortemente armados. Não sei se consigo foto deles assim. Não quero me aproximar tanto. Mas de índios não tem nada a atuação deles. Estão agindo como se fossem treinados. É uma pena que o senador Moca veio aqui, mas ficou só sentado em cima da mesa e não nos ajudou a nos contrapor contra eles. Então está aqui a prova de que V. Exª foi lá para negociar. A população, em Ravecida, queria que V. Exª fosse lá para o conflito. E, obviamente, com a experiência que tem, e ali tinha ido justamente para solucionar o conflito, não foi. Mas eu acrescento aqui, senador Moca, e me compactou com a fala da senadora Simone, aquela situação aqui, ali já existe há muitos anos. Passa pelo suicídio de alguns indígenas, mas tudo está numa solução. Só tem uma solução para aquilo ali. É a solução dada pela PEC 71 que está aqui, que há muito tempo, não precisava essa casa estar fazendo aqui, há muito tempo o governo tinha que ter tido essa clareza de que, olha, não é possível que você pegue um cidadão que esteja há 100 anos em cima da terra e você tome a terra dele e fale, não, eu vou pagar só o curral. O senador Cristóvão disse muito bem, toda, não tem uma parte do Brasil que não foi terra indígena. Ora, se for para fazer esse raciocínio, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a Avenida Paulista e dar aquele pedaço valioso para o presidente. Não se pode fazer esse tipo de raciocínio sem querer que não haja conflito, porque vai haver conflito. Nós temos que ir no outro caminho, e o caminho é da solução. Se quer passar a terra para os índios, maravilha. Você pega e faz, desapropria, paga, é o que a PEC 71 está propondo. Agora, dessa forma, não dá. E isso está ficando muito mal, porque tem muitos interessados por trás. Os índios, muitas vezes, são insuflados. Eu falo da região de Mato Grosso e de várias outras regiões do país. O Conselho Indigenista tem muitas qualidades. Agora, tem muita responsabilidade nisso também, o Conselho Indigenista. E a FUNAI também, porque eu não vejo esse órgão querendo acabar com esses conflitos. Na verdade, trancam as soluções, emperram as soluções, e isso só vai se agravando. E aí, quando alguém se predispõe, e é por isso que muitas vezes as pessoas não querem nem passar perto dessas questões, porque eu vi, todo mundo viu a sua honestidade de propósito aqui, a semana passada, a preocupação com o conflito, a preocupação para que não houvesse violência. Pois bem, da forma como V. Exª agiu, mesmo assim, parte lhe acusa de omissão e parte lhe acusa de ter planejado uma reunião conflitosa que culminou com a morte do Índio. Então, esse é o tamanho do problema, que a gente espera que o governo lhe ouça e ouça essa casa para que isso se resolva. Muito obrigado. Eu agradeço a parte do senador Zé Medeiros e incorporo no meu pronunciamento o senador Álvaro Dias. Senador Moca, eu serei rápido em função de estar esgotado o tempo de V. Exª, mas não poderia deixar também de me manifestar. A causa dessa tensão no campo e dos conflitos entre indígenas e proprietários rurais é, como disse a senadora Simone Tebit, a omissão do governo. É incrível a omissão do governo. Lá no meu estado, no município de Guaíra, especialmente, também há tensão, há muita preocupação, há subtração de direitos, há insegurança, há intranquilidade no campo. Os produtores rurais não podem produzir e indígenas se julgam com os seus direitos subtraídos. E o que ocorre lá, e provavelmente ocorre também no Mato Grosso do Sul, há indígenas, alienígenas, guaranis, que chegam do Paraguai para promover invasões em áreas produtivas. Essa é uma questão já conhecida no Senado, no Congresso, no governo, e, lamentavelmente, não há da parte do governo eficiência, adotando providências que possam realmente devolver segurança aos produtores rurais e, obviamente, respeitando o direito, os direitos que existem, de indígenas. Mas, certamente, cabe ao governo federal encontrar o limite e a solução para esse problema conflituoso que já ganha muito espaço, já que existe há muito tempo. E eu queria apenas também manifestar em relação a essa especulação em torno da sua participação nesse episódio no Mato Grosso do Sul que isso é surreal para quem conhece a sua personalidade. O senador Moca é um contemporizador, é um pacificador. É evidente que, às vezes, as pessoas podem confundir a sua energia e o seu dinamismo com medidas mais agressivas. Mas, longe disso, V. Exª é um conciliador e tem agido dessa forma nessa Casa e no exercício do seu mandato. Os nossos cumprimentos, a V. Exª e a nossa solidariedade. Agradeço a parte do senador Álvaro Dias, incorporo também no meu pronunciamento, eu vou encerrar, mas eu quero me dirigir agora ao senador José Medeiros que recebeu essa mensagem. Veja, senador Paim, eu sou acusado de ficar sentado e não acompanhar, ou seja, não acompanhei a retomada da propriedade. Não acompanhei porque eu não fui convidado para ir para aquela reunião com essa finalidade. Eu fui lá para discutir a PEC 71 e o que se faria aqui. Eu confesso que achei temerário aquilo, porque foi aí a presidenta do sindicato estava, e com razão, indignada, transtornada, em função da sua, fora da sua casa, da sua propriedade, vendo lá o seu gado, não tendo como cuidar das suas coisas. É difícil isso. Agora, eu quero dizer que eu não fiquei sentado na mesa, senador José Medeiros. Eu fiquei, eu, a senadora Tereza Cristina, ligando, sim, para o Ministério da Justiça, pedindo que a Força Nacional fosse para lá, ligando para o governo do Estado, pedindo que o Departamento de Operação de Fronteira fosse para lá, para impedir o conflito, para proteger a vida dos índios e dos produtores. E, graças a Deus, nós tivemos, lamentavelmente, infelizmente, não para esse índio. Simão, se não me falha a memória, porque eu gostaria tanto de ter impedido isso, senador José Medeiros. Gostaria que não tivesse acontecido nada disso. Agora, vossa excelência, diz bem, bem, você é acusado de omissão por essa pessoa que passou isso e de incitador por ONGs ou por associação que disse que eu organizei, mentalizei e fez com que isso acontecesse. Ora, isso não é uma verdade. Eu, o que eu fiz foi aqui na quinta-feira da semana passada advertir as autoridades e, graças a Deus, hoje, na conversa que eu tive com o ministro da Justiça, ele disse que a Presidente da República autorizou a presença do Exército, porque lá, lá em Sendo Fronteira, é a área de segurança nacional. e lá, o Exército, eu tenho certeza, ela vai dar, pelo menos, a tranquilidade de evitar um conflito ainda maior. O que eu tenho feito nesta Casa, eu não sou produtor rural, como muita gente pensa, não que o produtor rural não tenha defesa de defender, não tenha o direito de defender a sua propriedade, eu acho que ele tem o direito de defender, mas longe de pregar que isso seja através de violência. o problema é que essas pessoas estão se sentindo abandonadas, não tem decisão. Então, chega ao tamanho desespero que as pessoas dizem, ou nós vamos lá e retomamos a sede, ou como tantos outros que já temos na história, nós vamos ficar sem a fazenda, sem o gado e sem nada, como isso já aconteceu. Então, na verdade, eu tenho lado, sim, nunca escondi de ninguém, mas o meu lado nunca foi o de pregar a violência, e o muito menos de maltratar. Quem me conhece sabe disso, ao contrário, eu já ajudei em muitas e muitas vezes várias aldeias indígenas, senador Paulo Paim, nunca fui lá fazer proselitismo político, ao contrário, quis dar, eu ocupei a tribuna para demonstrar a minha indignação, porque é duro você ser atingido. Quando a crítica é procedente, eu aceito, mas quando lhe fazem uma injustiça, como essa que estão me fazendo, isso daí eu não posso aceitar. Mas, claro que eu tenho um lado, e disse isso aos produtores rurais, o meu lado é o lado daquele que quer ver justiça, e a justiça é votar PEC 71, desapropriar a propriedade, idenizar a terra nua e o valor da benfeitoria. Aí eu tenho certeza, o produtor vai sair de lá, vai comprar uma outra área se ele quiser, e o governo vai poder ampliar a demarcação que ele acha que deve fazer. Senador Valdemir Moca, eu ia exatamente pedir para a Vossa Excelência isso, que as 71, 71, 71, que a Vossa Excelência explicasse da tribuna o que é a PEC 71. E a Vossa Excelência simplificou aí, mas é importante isso, é muito importante porque muitos não entendem que o Vossa Excelência está dizendo o seguinte, indenizem a quem tem direito, aí não tem conflito, isso quem pode fazer é a União. Vossa Excelência me dá oportunidade, dá hoje, um radialista falou, mas a Fazenda Buriti, o radialista chegou a ser negociado, não deu certo, por que que na Fazenda Buriti não precisava da PEC e aí nessa Fazenda precisa da PEC. É que na Fazenda Buriti, embora tenha uma aldeia e o problema é cozido, a Fazenda Buriti foi declarada terra, depois dos estudos, que não é terra de índio. Então aí ficava fácil para a União. E quando chega-se à conclusão de que é terra de índio, terra de índio é terra da União. Em tese, a União não pode comprar aquilo que já seria seu. E a PEC 71 faz exatamente isso, as pessoas que adquiriram títulos, compraram terra de boa fé e que estão lá há vários anos produzindo, essas pessoas seriam indenizadas o valor da terra nua e a benfeitoria. essa é a PEC 71. E deixa claro aqui também que nós não estamos defendendo gente grileiro, invasor. Aqui deixa claro que se não for de boa fé, esse artigo aqui que prevê a PEC 71, ela não tem valor para gente que não tem esse direito. Então, é uma coisa justa, é uma coisa que eu tenho certeza que se aprovada vai ser bom, tanto para o produtor, mas vai ser bom para os índios. O duro é ficar enganando os índios, estimulando eles a invadir a terra, sabendo que isso daí não vai resolver o problema deles. Isso é que eu acho que a população indígena também tinha que entender. Eu acho que nós estamos pedindo paciência. O outro lado poderia, o Conselho Indigenista é missionário, poderia estar pedindo também paciência. Calma, que nós vamos resolver isso pacificamente. A impressão que eu tenho é que ninguém acredita e por isso é que está essa confusão lá no meu Estado. Eu quero encerrar dizendo, eu jamais, jamais instigaria qualquer tipo de violência. de violência.